E aí gurizada, tudo certo? Espero que sim Aqui tudo tranquilo Tirando O fato de Mas e aí Sandro O que aconteceu? Bom, basicamente Ontem eu usei a moto, como eu estou de férias Usei a moto Durante a tarde, cheguei em casa Moro em condomínio, não tenho muito A preocupação de Segurança, de tirar a chave da moto Trancar a moto e tal Tiro mais por não deixar Mesmo tão exposto Mas cara, aqui não tem problema Galera, deixa Meu carro fica aberto Nunca teve problema com isso Mas aí acontece disso, já é a segunda vez Que acontece isso comigo Que eu Uso a moto, chego Aí já vou botar a capa na moto E esqueço de tirar a chave da moto E a ignição Ligada Totalmente morta A última vez Morreu também E eu consegui carregar Eu tenho carregador De bateria Então Vou dar a carga nela Vou deixar ali um tempo E vamos ver como é que vai ficar Beleza? Vai acompanhando aí Bem simples Tiramos os dois parafusos do banco Tiramos Os dois parafusos da bateria Tira a borracha Tira a bateria Para tirar a bateria Da Tenerê Bem simples Embaixo do banco Tem dois parafusos Que tu vai tirar Sai o banco Os dois parafusos Que tem os cabos ligados na bateria A borracha E pronto Bateria fora Agora a gente vai dar uma carga nela Ver se vai segurar E depois a gente A gente testa a moto Isso aí gurizada Não cometam esse erro Aí gurizada Vamos ver Como é que vai se comportar agora A bateria Ó Não chegou a zerar Que nem da outra vez Outra vez zerou Nem deu sinal de vida Que nem ligou Luz nenhuma Dessa vez Parece que Vai carregar mais rápido E Pelo visto foi mais tranquilo também De outra vez zerou completamente O que que foi? Ah Quer me ajudar? Beleza De outra vez zerou completamente E ficou um tempo Sem dar sinal de vida Ali o carregador Aí Depois de um tempo Ela começou a carregar Dessa vez foi tranquilo Então acredito que não vamos ter muitos Não vamos ter problemas tão grandes Beleza? Isso aí Beleza gurizada Agora Coloquei a bateria Parafusei Ainda não testei a chave Vou ligar agora Vamos ver como é que vai ser Sinal de vida Opa Temos sinal de vida A bateria deu uma A bateria deu uma negada ali Negou um pouco Girou um pouco devagar O Motor de arranque Mas funcionou Aí umas cerca de 3 horas Carregando a bateria E funcionou Decidi Já testar Porque eu preciso sair Mas normalmente Eu deixaria aí A tarde inteira Umas 6 horas carregando E aí Provavelmente ela giraria Tranquilo E Sem problemas Beleza É isso aí Carregou Não cometam esse erro Que eu cometi Já duas vezes Nessa mesma bateria Ainda bem que Não Na verdade foram 3 vezes E nenhuma das vezes Ela Ela morreu de fato Provavelmente aí Mais umas duas dessas E Adeus bateria Mas é isso aí gurizada Problema resolvido Jogo que segue Valeu Até o próximo vídeo